Música Durante milhões de anos, a gravidade, lei da natureza que dita que a matéria deve sempre atrair mais matéria, os elementos pesados ao redor do Sol se agregaram e lentamente formaram o planeta rochoso Terra, que no futuro abrigaria nossa espécie e contáveis outras formas de vida. Parece quase impossível que algo tão complexo seja formado por nada mais que poeira e rochas. Essas compõem a última camada da Terra, chamada de crosta. Se introduzir nos mistérios do mundo mineral é tentar ver no presente os vestígios de um passado muito distante. É investigar com minuciosidade essa história que começa a se revelar diante de nós, proporcionando algumas respostas, mas sobretudo muitas perguntas. Mas já pararam para se perguntar de onde vêm as rochas e como elas são formadas? No primeiro momento, vamos dividir aqui quanto a sua formação em três tipos de rocha. As rochas ígneas são formadas através da cristalização, resfriamento do magma. As rochas metamórficas são formadas através de alterações químicas ou físicas provocadas pela pressão e temperatura. E também as rochas sedimentares, formadas através da deposição gradual desses sedimentos e posterior cimentação e compactação. Bem, esse material tem extrema importância para a construção civil. Afinal de contas, nós usamos rocha, por exemplo, calcário, para fabricar cimento. E essa rocha também pode ser usada, por exemplo, como agregado para o concreto betuminoso, para o concreto hidráulico. E eu destaco também o uso desse material, dessa rocha, como as pedras ornamentais, os revestimentos de parede, revestimentos de piso e demais objetos que a gente tem nas edificações que são feitos através dessas rochas que tem esse cúnio ornamental. Além disso, essas rochas também podem ser usadas, dentre várias outras formas, como elementos de composição das barragens, como, por exemplo, os corpos rochosos, o enrocamento, ou até mesmo como material que compõe os filtros dessas barragens. Então, para a engenharia civil, especificamente para a construção civil, é um material de suma importância e tem amplo uso. É um material fundamental para a indústria da construção civil, para a geotecnia. Isso quando ela não está dentro de uma interface com essas obras, funciona como base, como suporte para essas obras geotécnicas. Esculpir ou trabalhar as pedras é certamente uma das mais antigas atividades do engenho humano. A utilização da rocha como elemento construtivo tem sua origem em uma mudança social ainda na pré-história. Provavelmente, isso ocorreu quando o homem deixou de ser nômade, abandonando as cavernas e dando origem a uma organização social definida e com abrigos mais sólidos. Vamos conhecer um pouco sobre a historiografia das construções no mundo, saber de que maneira a rocha foi utilizada ao longo das últimas civilizações. Estamos na planície de Salisbury, no sul da Inglaterra, onde reside o misterioso círculo de pedra chamado de Stone Ranch, dentro de um banco de terra de mais de 5 mil anos de idade. Esse dome foi construído há 15 séculos, mais precisamente no período megalítico, que significa grande pedra. Iniciado por fazendeiros e pastores da idade da pedra e posteriormente completado por povos sucessores com sofisticadas técnicas de engenharia. O que os levou a construí-lo? Mesmo não sabendo exatamente para que servia o monumento ou seu significado, é sabido que Stone Ranch é uma estrutura composta formada por círculos concêntricos de arenitos, tipo de pedra comum na região, que chegam a ter 5 metros de altura e a pesar quase 50 toneladas, onde se identificam três distintos períodos construtivos. O monumento arruinado que vemos hoje está incompleto, então as respostas podem residir sobre como as pedras gigantes foram originalmente colocadas? O que vemos hoje são ruínas do que um dia foi uma organização complexa. Poderia essa estrutura feita de pedras ser devotada ao que acontece no céu? O incrível sobre a construção de Stone Ranch é que o círculo está alinhado com o pôr do sol do último dia do inverno e com as fases da lua. Cientistas resolveram o grande mistério sobre o Stone Ranch determinando o local de origem de muitos dos megalíticos que compõem o famoso monumento em Salisbury. Como eles foram levados para o local ainda é objeto de especulação, mas dado o tamanho das pedras, elas devem ter sido arrastadas ou transportadas em rodas para Stone Ranch. Não se sabe a rota exata, mas agora pelo menos sabe-se que as pedras do monumento compartilham origem comum com o lugar que fica a cerca de 25 quilômetros de distância. Nos arredores de Cairo fica o que é provavelmente a mais famosa estrutura da Terra, a Grande Pirâmide de Gizé. 147 metros de altura, 230 metros de comprimento em cada lado, quase 2,5 milhões de blocos de calcário e granito, pesando 6 milhões de toneladas. Historiadores relatam que as construções das pirâmides começaram no Antigo Império, por volta de 2686 a 2181 a.C., permanecendo até o século IV d.C. As pirâmides foram construídas com o intuito de guardar os corpos dos faraós, que na época eram vistos pela civilização egípcia como uma espécie de divindade, escolhida para serem mediadores entre os deuses egípcios e os humanos. O formato pirâmidal foi escolhido pelos egípcios. Para eles, essa seria a forma de ascensão dos faraós aos céus. Ao todo, existem 123 pirâmides no Egito. Existem várias teorias que explicam as possíveis maneiras em que as pirâmides do Egito foram construídas. Uma delas é que os egípcios utilizavam trenós para transportar as pedras e molhavam o solo a fim de evitar atrito. Eles explicam que essa técnica de humedecer o solo poderia ter facilitado o deslocamento das pedras. O estudo mostra que, além de trenós, os egípcios utilizavam rampas internas e externas em volta da estrutura para ajudar o deslocamento das grandiosas pedras até o topo. Dentre todas as realizações da engenharia antiga, os aquedutos romanos estão entre as mais notáveis. No início do terceiro século d.C., havia 11 aquedutos principais que atendiam Roma. A gestão hídrica era levada muito a sério pelos romanos. A fonte de água variava dependendo da localização. Muitos aquedutos foram construídos na base de montanhas para aproveitar o fluxo provocado pelo degelo. A habilidade de transportar água por grandes distâncias aumentou a produção agrícola. Para levar água, as cidades, os engenheiros romanos construíram uma rota de 72 quilômetros, cortando os campos. Eles escavaram túneis, ergueram pontes em vales, construíram vastas estruturas ao longo de um grande espaço, sem nenhum tipo de explosivos ou ferramentas modernas. E foram tão bem construídas que, em 1500 anos após o fim da civilização, as estruturas ainda estão lá. Um destaque a essas obras estão num revolucionário material de construção, uma espécie de concreto feito através de cinzas vulcânicas, que eles utilizavam para assentar a pedra firmemente. Os métodos usados na engenharia dos aquedutos eram constantemente se revisados, com foco em aproveitar o ambiente local. Calculava-se o percurso, o declive, a largura e o comprimento dos condutores de águas. Materiais Uso da água, regulamentos de limpeza e uma boa compreensão de como explorar a própria gravidade eram questões importantes. A água era distribuída como uma base nas necessidades coletivas da cidade, antes das particulares de um indivíduo. À medida que o Império Romano se expandia, os aquedutos iam para onde Roma fosse. Esse gigantesco projeto de engenharia feito de pedras, com extrema precisão, era uma imagem do poder de Roma. A Grande Morelia da China levou dois mil anos para ser construída, tendo início no século III a.C. pelo imperador Qin Xin Huang, onde decidiu que seu território precisava de um meio de se defender contra invasões possuindo 7,5 metros de altura e 3,75 metros de largura e 21.196 quilômetros de comprimento, contando com todos os seus romos. Ela também era usada para a locomoção de tropas. Além dos muros, a Grande Muralha compreende elementos como portas, torres de vigilância, fortes que permitiam observar a aproximação e movimento do inimigo, além de ser usada para a locomoção de tropas. A muralha não é linear, muito menos é composta por apenas um único tipo de material. Os métodos de construção variaram de dinastia para dinastia, sendo possível encontrar vários materiais em distintas partes, como rochas, calcário, pedra, argila, jum, que é um tipo de planta, cascalho, galhos, barros e muitos outros. O conteúdo estrutural da parte é determinado de acordo com as condições climáticas locais em geral. Durante todas as dinastias e suas respectivas partes da muralha, a muralha Ming, que corresponde à parte da muralha que foi feita na dinastia Ming, que teve início no ano de 1357 e teve fim em 1393, tendo 36 anos em seu processo, nos faz questionar como a muralha construída em 1393, em uma época em que não existia o cimento, conseguiu e consegue suportar todo tipo de evento de erosão, como ventos fortes, chuva, sol e até mesmo os turistas que chegam para visitar. Primeiro, é importante notar que a China estava muito mais desenvolvida em comparação a antes, no tempo em que a muralha Ming foi construída. Sendo possível estabelecer um processo muito mais dinâmico, como ainda não existia o cimento, os espertos chineses optaram por usar o arroz glutinoso, que era muito eficaz em dar liga, solidez, firmeza à estrutura. A cidade de pedra de Machu Picchu é um dos sítios arqueológicos mais fascinantes do planeta. Localizado a 2.400 metros na cordilheira dos Andes, a noroeste da capital inca de Cusco, atual Peru, Machu Picchu é um testemunho do poder e da engenhosidade do povo inca. Durante o seu auge, a civilização inca se estendeu por cerca de 4.000 quilômetros ao longo da costa do Pacífico da América do Sul, do Equador Moderno ao Chile. Machu Picchu, localizada no centro deste expansivo império, Machu Picchu é um dos poucos remanescentes preservados da civilização inca. Construída, segundo evidências arqueológicas, em meados do século XV, Machu Picchu é um impressionante exemplo dos feitos de engenharia dos incas. Em Machu Picchu foram construídos palácios, templos, praças, aquedutos, terraços agricultáveis e toda a infraestrutura utilizando pedra, sem o auxílio de rodas, ferramentas de aço ou ferro. Um aspecto notável de sua construção é a não utilização de argamassa para o assentamento dos blocos de pedra. As pedras utilizadas na construção de Machu Picchu foram cortadas com extrema precisão, permitindo seu encaixe perfeito. A precisão, o ajuste e o domínio das técnicas de construção em pedra proporcionou resistência e confiabilidade às estruturas erguidas em Machu Picchu, mesmo a cidade estando situada em uma região sismicamente instável, o que contribuiu para sua preservação por mais de cinco séculos. Vimos que a pedra natural, enquanto material imediato e acessível, utilizado em objetos e construções, tem acompanhado o homem desde o período pré-histórico e, em sua perenidade, vem registrando a trajetória das civilizações. Inicialmente empregada na forma bruta, foi sendo, ao longo do tempo, dominada e transformada em um delicado e profuso ornato. Esse novo olhar para a rocha possibilitou o surgimento de novas técnicas e a cantaria, a arte de lavrar rocha, chegou ao Brasil em meados do século XVI, com a vinda de Tomé de Souza de Portugal em 1549, atingindo seu ápice primor nas Minas Gerais do século XVIII. Cantaria é a arte de trabalhar a rocha, de portar a rocha, seguindo as regras da estereometria, para que essa rocha possa ser utilizada na construção, geralmente nos cantos, nas colunas principais da casa, da estrutura. Também na base. Aqui na nossa região, a gente pode observar, o emprego dela dependia muito do nível social. Então, por exemplo, quando uma pessoa tinha dinheiro, ele não fazia só a base e os cantos, ele fazia também os marcos das janelas, das portas, as escadarias internas, jardins, né? Mas, basicamente, a cantaria é a arte de trabalhar a rocha, que vai ser utilizada na construção. Então, é a arte de trabalhar a rocha seguindo a regra da estereometria, que é você cortar o bloco perfeito. É preciso escutar a pedra, ensinam os mestres canteiros. É preciso vê-la e compreender a sua saúde. O canteiro trabalha com qualquer tipo de rocha, mas não é qualquer tipo de rocha que é uma rocha de cantaria. Os três princípios básicos para ser cantaria, o primeiro deles, a rocha precisa ser econômica, precisa ser de fácil acesso, entendeu? Então, você precisa de ter um material econômico de fácil acesso. depois, a rocha precisa ser dura. E a outra coisa é que ela tem que ter resistência ao intemperismo, ela tem que resistir à ação do tempo. Aí, eu vou dar um exemplo, por exemplo, a pedra sabão, por exemplo. A pedra sabão é uma pedra muito comum aqui na nossa região, e ela varia de dureza. A dureza da minha unha, na escala de mols, é 2,5. Essa aqui é uma pedra sabão. Se eu risquer, passar a minha unha aqui, olha, eu vou riscar, vai sair um pozinho, inclusive, que é o talco, que também é conhecida como pedra talco. Então, essa rocha aqui, tem dela mais dura também, que é o que a gente usa para fazer panela, que o aleijadinho utilizava nas obras dele. Em Congonhas, por exemplo, os profetas do aleijadinho. Só que nessa pedra sabão, na composição nela, na rocha, tem também pirita, e tem também calcita. Então, o que acontece com o tempo? Geológico, lógico que não é 10 anos, 20 anos, não estou falando disso, estou falando do tempo geológico. Então, essa rocha aqui, com a ação do sol, chuva, vento, essa pirita que está aqui, ela oxida, oxida, expande e solta. Então, vai dando furinhos, que estão aqui, talvez não dê para ver. Mas esses furinhos aqui, são da pirita, que oxida, expande e solta. A calcita, ela vai virando pó. Então, ela vira pó, e fica aquele vago ali. Então, eu considero, que a pedra sabão, não é uma rocha de cantaria, porque ela não é uma rocha, que tem resistência ao intemperismo. Mas por quê? Você não vai usar uma rocha dessa, aqui na base, na estrutura de uma casa. Se ela está sofrendo, ação de tempo, isso vai danificar a sua obra, vai chegar um tempo. E a gente está falando de cantaria, de pirâmide do Egito, de Roma, dos gregos. A gente está falando de cantaria, dos incas. A gente está falando de cantaria, é dos maias. A gente está falando de cantaria, de ouro preto, com 300 anos. Aqui na nossa região, a principal rocha, que a gente utiliza na cantaria, é o quartizito. Ele é homogêneo, ele não tem uma formação definida, sabe? Ele não tem uma compactação definida ali. Então, ele ajuda, e por isso a gente consegue trabalhar com ele. Então, assim, é demorado? É rápido? Não. É lento, é trabalhoso. A pedra é mais dura. A ferramenta vai ficar, ela vai broxar, ela não vai aguentar, porque o ácido, a dureza dele é menor que a dureza da pedra. Então, mesmo temperado. Então, assim, não é fácil trabalhar, tem que ter paciência, né? A rocha, ela é o nosso objeto de trabalho, então, a gente tem que ter respeito por algumas coisas quando a gente vai fazer o trabalho, né? Então, o primeiro é o objeto, né? Que a gente vai utilizar, no caso a rocha. Então, a gente tem que saber comunicar com ela. A gente tem que expor a mão nela, porque eu estou batendo nela ali o tempo inteiro, né? Eu estou tentando transformar, eu estou lapidando aquilo ali. Então, eu tenho que ter um contato com ela, eu tenho que saber se ela está, como é que está a ressonância dela, se quando eu estou batendo, ela, sabe, escutar como ela está, ouvir a pedra. Eu tenho que ter esse contato com ela, eu tenho que ter afinidade com ela, assim como eu tenho que ter com as minhas ferramentas também, porque as ferramentas são a extensão da minha mão, as ferramentas é que são o meu contato direto com a pedra, que é o meu objeto, né? Com a rocha. Se não trata bem ela, ela não te dá a resposta que você quer, entendeu? Então, você tem que ter essa afinidade, né? Com o material também de trabalho. E as ferramentas são todas ferramentas simples aqui, a gente utiliza. É a maceta, né? Ou a marreta, ponteira, talhadeira, o picão, né? E as ferramentas de medida, esquadro, compasso e trena, né? Então, o nosso trabalho de cantaria aqui, ele utiliza ferramentas bem simples, né? E aqui, como também, ficou muito tempo sem ter ninguém que fizesse o trabalho, ninguém que fizesse o ofício, o canteiro aqui, ele também tem que saber tirar a rocha, fazer a extração do bloco lá na montanha, trazer para a oficina e executar o trabalho. A técnica não pode ser vista como algo somente mecânico. O canteiro, para assumir a arte da cantaria, precisa de muito conhecimento intelectual. Você tem que ter disposição, porque você vai trabalhar com pedras pesadas, você tem que ter um conhecimento de construção, porque você não pode ser uma pessoa que não tem um conhecimento de construção, né? Você tem que saber muito bem sobre medida, utilizar as medidas, né? Principalmente os instrumentos de medida, né? Tem que ter um conhecimento de arte, porque também você vai executar um trabalho, você tem que ter uma visão artística, porque senão você não consegue fazer esse trabalho. Tem que ter bastante sensibilidade. Em pleno século XXI, a cantaria permanece viva em Ouro Preto. E o fulgor dessa arte se deve a mestres que tanto guardam os zelosos, o segredo do ofício, quanto generosamente o repassam às gerações que chegam. O meu mestre, o mestre Juca, foi quem resgatou o ofício da cantaria aqui em Ouro Preto, né? Porque já tinha se extinguido por mais de 80 anos, ninguém trabalhava com cantaria aqui. Então ele resgatou a cantaria aqui, gostava de sentar na pedra e com o ponteiro, quando ele bate com a marreta no ponteiro, ele depois de bater, ele tira o ponteiro e coloca de novo. Ele fazia de forma natural, né? Mas o que que acontece? Quando você bate a marreta com o ponteiro na pedra, ela ressoa, né? E se você bate de novo, você tá indo contra a ressonância, entendeu? Então no que ele fazia de botar o ponteiro de novo, ele fazia com que essa ressonância que tava vindo estancasse. Então com essa forma de trabalho, ele tá conseguindo utilizar a rocha de forma adequada, não fazendo com que ela se parta ali. O meu mestre, ele tinha uma frase que ele dizia que no dia que ele aprendesse, ele ia parar. Então pra você ter uma noção de que quer uma pessoa com 83 anos te falar isso, né? Então pra isso você começa a ter a ideia de que com o ponteiro ele vai ter que aprender a vida inteira, né? Ele vai estar a vida inteira aprendendo. Cada pedra de ouro preto é história viva, expressa uma enorme influência nas talhas que se compõem e que sobrevivem. Ouro Preto é uma cidade que é patrimônio mundial da humanidade. Ela é a detentora do maior conjunto arquitetônico do barroco, né? E a gente tá vivendo isso, vendo isso o dia inteiro, né? Então lógico, quando a gente tem a possibilidade de aplicar, a gente vai, vai, vai sim utilizar o que tem aqui, que é o nosso exemplo, né? É a nossa escola, né? É o que a gente tá vendo todo dia, é onde a gente tá tendo possibilidade de restaurar, então com certeza traz, a gente traz essa carga com a gente sim, né? Esse estilo a gente traz sim. A manutenção da técnica, além da questão de preservação de uma técnica tradicional em si, é imprescindível para os trabalhos de restauração dos monumentos. São poucos os canteiros no Brasil inteiro, né? O mestre Juca, ele tinha uma, ele tinha, primeiro ele tinha uma adoração muito grande pela cidade, né? Ele tinha um amor muito grande por ouro preto, né? E quando ele começou a trabalhar com a cantaria e ele foi se envolvendo com a cantaria e a gente que é de ouro preto, que começa a trabalhar com a cantaria, que você começa a ver, você vê a cidade de outros olhos. Eu, por exemplo, morei, nasci em ouro preto 22 anos e quando eu comecei a trabalhar com a cantaria, eu comecei a ver coisa que eu falei, olha, parece que eu nunca vim aqui, parece que eu não estava aqui. A mesma preocupação que ele tem, que ele teve, né, com o patrimônio, ele passou isso, eu também tenho, né? Não só preocupação, né? É respeito também, né? A gente tem que ter a preocupação pela preservação, a gente tem que ter a preocupação pela manutenção do ofício, né? Dos ofícios, porque também existem outros e a gente também tem que ter respeito pelos oficiais e hoje a gente vem se perdendo um pouco isso. Então, assim, você imagina se a gente não tiver quem preserve isso, se a gente não tiver... Eles estavam fazendo de cimento, igual foi feito na década de 30. Então, várias intervenções na cidade foram feitas de cimento, que a gente conseguiu, por exemplo, em 2002, com a IFAM e com a nossa oficina na universidade, tirar esse cimento e colocar pedra de novo, né? Então, olha só, você não está só restaurando e você não está só mantendo o monumento, não. Você também está fazendo com que o canteiro, que é aquele que está aprendendo, o oficial que está aprendendo, ele tenha uma relação com a cidade, né? Aquela relação de quem está prestando um serviço e essa relação é benéfica, porque você se sente honrado e isso faz com que você tenha vontade de continuar, de manter. Então, você está preservando o patrimônio, você está resgatando o ofício e você está mantendo ele vivo, né? Então, você está fazendo um ciclo, né? Então, eu instalei uma cruz há pouco tempo agora numa casa de cultura aqui de ouro preto, não tinha essa cruz lá, né? E essa cruz foi feita em cantaria. Então, olha só, então você está desenvolvendo o ofício, você está dando continuidade, você está instalando uma peça lá de devoção, inclusive, né? Num local que não havia, né? Então, o que está acontecendo ali? O que isso gera? Isso gera que o patrimônio está ganhando, né? Porque está ganhando mais um bem, né? De cantaria, porque está totalmente dentro do contexto arquitetônico, né? Você está ganhando a manutenção do ofício, porque aí o ofício está sendo preservado, né? E você está ganhando o canteiro, que está podendo desenvolver o seu trabalho e tentando dar continuidade aprendendo com isso. Para manter o ofício hoje, a gente precisa realmente de mais valorização. Hoje, ela não só é direcionada a recuperar o patrimônio, né? Porque também não é todo dia que está quebrando, né? Não é toda hora que a gente vai ter trabalho. Então, por exemplo, eu comecei a trabalhar a cantar em outros níveis. Eu criei uma forma de utilizar o meu trabalho, de utilizar as técnicas que eu tenho, né? Para eu poder utilizar e fazer com que esse meu trabalho, ele tenha participação hoje no processo construtivo atual também. Quando a gente começou a nossa oficina de cantaria aqui em 98, 99, 99, quando foi para a universidade, e 2000, que a gente já tinha, a gente já estava dentro da universidade, a universidade com a Petrobras fazendo uma divulgação grande disso, a gente foi ver que as escolas de cantaria de Portugal já estavam também extintas. As escolas de cantaria da Espanha também já estavam extintas, entendeu? Então, o nosso movimento aqui contribuiu também para a reativação desse pensamento, dessa cantaria, dessa ideia de cantaria de novo também lá em Portugal, entendeu? Lá na Espanha. Eles começaram a abrir os olhos para esse ofício de novo, né? Então, no Brasil também, com o projeto BID Monumenta, que foi em 2004, 2002, 2004, né? Que teve uma valorização muito grande com o ofício da cantaria. Então, assim, é importante para a gente que se divulgue, né? É importante para o ofício que as pessoas conheçam a existência dele, que as pessoas saibam, né? Que tem pessoas no Brasil, que tem pessoas capacitadas, né? Que são pessoas sérias, que a gente está estudando, eu sou canteiro prático, mas eu estou o tempo todo procurando, estou pesquisando, estou tentando saber o que está acontecendo, porque eu vou pegar, fazer uma restauração de uma obra, como eu fiz agora, que é uma obra que está lá, que está num contexto arquitetônico, que tem um autor que é famosíssimo, que é um autor que todo mundo respeita, né? Que são obras de aleijadinho. Então, como é que você vai pôr a mão nisso? Sendo uma pessoa sem um conhecimento prévio ali de arte, né? Então, o ofício da cantaria, ele te proporciona isso. Então, a partir do momento que você fala de cantaria, você vai falar de arte e você vai estar dentro da história da arte desde lá de quando começaram a lascar uma pedra, né? A pedra lascada já é cantaria, porque o cara pegou a pedra e foi utilizar a pedra como uma ferramenta, mas primeiro ele precisava da pedra, porque senão ele não ia fazer nada, não é? Então, assim, e as construções em cantaria são as que estão vivas, são as que estão aí em pé, elas estão erguidas, elas estão passando no tempo, né? Mas o ofício não, o ofício você vê, ele já ficou excluído aqui, a utilização de máquina e a indústria já tirou, já fez com que a mão de obra fosse diminuindo, então, assim, a gente precisa divulgar, a gente precisa, principalmente para quem está dentro da universidade, para quem está estudando, para quem está aprendendo, para poder saber que existe a arte, que existe o trabalho, que existe o ofício. Se podemos destacar o material que esteve e está presente no processo construtivo desde seu início, a rocha é a que mais aparece. Percorremos a história e vimos as massas geológicas sendo lavradas pelo homem, de forma rudimentar, até que os artífices canteiros moldaram as pedras de modo característico a cada espaço e tempo. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL